Então, o pouco que eu acompanhei o garro também, a gente tem um futebol parecido. Pelo que eu percebi, é um jogador que joga no meio campo, que gosta de ter a liberdade de flutuar. E as minhas características são um pouco parecidas. Eu gosto de ter a bola no pé, criar jogadas e estar participando do jogo. Isso, para mim, é uma parte fundamental. Sou um jogador que gosta de estar tocando a bola, de estar buscando os espaços onde o time, que eu acho que precisa. Eu acho que essa é a minha maior qualidade. Então, eu sou um meio ofensivo, porém, hoje eu tive uma palavrinha com o treinador. E já expliquei para ele também que, se precisar, pode jogar em outras posições também, do meio para frente. Então, não creio que isso seria um problema aqui. Mas, ele já me sinalizou que a ideia dele também é, de início, me colocar na minha melhor posição, que seria me atacante, no meio. Então, acho que é isso. Olha, sobre adaptação, é claro que, mesmo sendo um brasileiro morando 19 anos fora, hoje ainda a minha ficha está caindo sobre eu estar no Brasil. Então, isso, creio que isso vai, no início, não pesar, mas eu ainda estou em fase de me acostumar aqui. Porém, eu tenho sido recebido muito bem pelos meus companheiros. É um grupo muito humilde e já se vê ótimas coisas aqui. Então, eu já estou começando a me sentir em casa. E isso, para um jogador que chega de fora, independente se é brasileiro ou estrangeiro, é muito importante. E qual que era a outra pergunta? Desculpa. Muita gente não te conhece. Ah, sim. Exatamente. Então, eu sei que aqui no Brasil, meu futebol não foi mostrado muito ainda. Talvez, eu acho que no último ano do Campeonato Árabe, por alguns canais ter comprado a Liga, algumas pessoas me conhecem e isso, com certeza, me ajudou a estar aqui no Corinthians hoje. Então, o que eu posso prometer, como eu disse antes, é dar o meu máximo, 100%. Eu quero muito ajudar a colocar esse clube aqui onde ele merece, de verdade. E tenho grandes objetivos, tenho sonhos e eu vou atrás dele. Mas, como eu falei, pesinho no chão, vamos trabalhar muito. Mas eu venho com força total. Eu entendo completamente as críticas, né? Então, isso faz parte do mundo do futebol. A gente, como jogador profissional, a gente vai buscar sempre o melhor para a gente, para a nossa família. A gente sonha em poder ajudar quem a gente tem por perto. E eu não posso me sentir envergonhado de tudo que eu conquistei até hoje aqui. Como eu disse antes, meu início de carreira não foi fácil para mim, mas eu batalhei, eu lutei, hoje eu estou aqui. Agradeço muito a Deus pelo que ele tem feito na minha vida. Então, não posso me sentir envergonhado do que eu busquei. Já se falaram de muitos valores, altos, médios, são sempre valores altos, mas não é um assunto que cabe a mim a tocar nisso. Eu estou aqui para mostrar o meu futebol, que eu valho a pena mesmo que o Corinthians tenha me contratado. E essa responsabilidade eu vou tentar mostrar dentro de campo o porquê que eu estou aqui. Ah, para mim, foi um resultado importante para a gente. Mostrou o que esse grupo está se iniciando a ser, né? Então, como eu falei, eu tenho sido muito recebido muito bem aqui. E estou, a maioria dos treinos, participando do lado de fora. Então, estou tentando já analisar desde os treinos e pude ver lá de cima o que é um pouquinho do nosso clube. Eu acho que mostrou esse jogo, mostrou bem a cara do Corinthians, né? Então, para mim foi legal, foi uma primeira análise ali ao vivo. E eu espero de, logo, logo, em vez de estar lá fora assistindo, de estar participando junto aos meus companheiros. E sobre a... sobre me chamar de... do quê? Você falou por quê? Então, eu não percebi isso aí também, não. Coronhado, coronhado vai julgar. Ah, não. Eu já vi corona. Corona? Corona. Mas não tem problema. Eu sou bem tranquilo, não acompanhando... Tento não acompanhar muito a rede social, sou bem tranquilo. Tendo passar a maior parte do meu tempo com a minha família. Mas, pode ter certeza que, sim, teve uma coisa que eu vi na rede social, foi o suporte que eu tive da torcida. E isso, para mim, com certeza, pesou muito para vir para cá, tomar essa decisão. Eu estou me sentindo muito amado aqui. E das malas, é culpa da minha mulher. Tenho nada a ver com isso aí, não. Eu fiquei 19 anos longe do Brasil. Nós viajamos em 8 pessoas. A maioria são minhas mesmo, mas isso não são roupas do coronhado. Isso aí é uma casa que tem. São 48 malas, então é uma casa. Minha mulher quis trazer toalha, roupa de cama, tudo. Falei, então, você vai estar bem com isso aí? Vai estar feliz? Então, está bom. Aí ela começou a enfiar os copos, os pratos. Falei, aí está de brincadeira. Mas, quem manda em casa é a mulher, então, eu preciso sair de casa levinho. Então, deixa ela feliz lá, para eu sair e fazer um bom trabalho. Vai, traz as malas que precisar aí. Olha, na Arábia, eu podia muito bem ficar lá tranquilamente. Não sei quais são as notícias que rodaram. Para explicar um pouquinho, tentar ser rápido, Porque, na Arábia, você pode jogar 8 estrangeiros. O nosso clube estava com 10. Então, quando abriu o mercado, o meu empresário falou, Olha, tem a possibilidade. E eu já tinha passado 5 anos e meio no mundo árabe. 3 no Emirados, 2 anos e meio na Arábia Saudita. Então, eu precisava de algo novo. E nada melhor que o Corinthians, né? Então, aí foi o momento que a gente trabalhou. O extra campo, que meus empresários entraram em ativa. Para fazer tudo isso acontecer. E eu tentando empurrar do meu lado também, sempre sendo profissional. Porém, foi algo que encaixou. O momento deu tudo certo. E, enfim, estou muito feliz de estar aqui.